E olha, a Polícia Militar de Guararapes prendeu hoje à tarde mais um envolvido no assalto a uma fábrica de cadeiras. A ação aconteceu no dia 5 de março e foi filmada por câmeras de segurança. A gente falou sobre esse caso aqui no SBT Interior. Bom, cerca de R$ 50 mil foram levados na época. O assalto durou cerca de dois minutos. Nessas imagens, a gente consegue ver aí quando os criminosos chegam armados e rendem os funcionários da recepção. Depois, as duas vítimas são levadas para o escritório, onde mais funcionários são feitos reféns. Os bandidos apontam armas e fazem ameaças a todo momento. É nessa hora que as atendentes entregam diversos envelopes com dinheiro, o equivalente aos R$ 50 mil que foram levados. Com a de hoje, são duas prisões desse caso até agora. A polícia trabalha com a hipótese de mais criminosos envolvidos.